Olha aqui, olha o local, olha aí os caiaqueiros, os pescadores, estamos aqui com a Hero 9 hoje, vixi Maria, depois de estar usando a xing-ding, consegui uma Hero 9 emprestada aí, salgou, está aí tudo, vou pescar. Correio, né? Mais uma. Olha a Yamanta agora. Dá uma sacudida nele, olha que você vai... Dá uma sacudida nele, olha que você for. Olha Diego, olha. Olha. Pegou de revés três essa. Olha. Sim. Está doido? Não pegou não. Ah. Uh. Foi, perdi a seta. Bota a mão aí. Não sei qual que eu peguei não, não sei se foi a grande ou a pequena rapaz. Está doido? Pareça. Pegou não. Não, você acredita? Pegou a roupa. Eba! Não é caro. Não é caro. na frente. Não pegou, rapaz, olha esse. Pai, tem umas paletonas, não tem? Tem. Não, mas tem demais, olha lá, tanto lá. Buscão é longe, lá. Espinkeres para soltar línguas brutas aqui não tem não. Rapaz do céu. É, esse é bom também, mas igual esse aqui é cabeceira. Qualquer linha que você bota nele, vai. Oh, a distância. E o mole vai para o olho. Oh, Marcos. Chega para cá, moça. Marcos. Marcos, vem para cá, Marcos. Você vai cansado da fachada aqui. Olha aí, olha. É a posição tem que estar boa. A hora boa aí, olha. Só a ferna aqui. Se quiser pescar na Amazônia, é só falar com esse cara aqui, olha. É lógico. Está aparecendo aí na tela aí, olha. Posada Lago Central. É isso aí. Olha, entra em contato com o Amo aí. Pegar os Açú. Marézinho Açú assim, olha. Tchau, tchau, tchau. Lagoей, tchau. Boa noite. Pouado para casa. Tchau, tchau. E aí Tom, vou dar uma vartinha de caiaque agora, eu estava ali de cima, estava lá de cima da nossa flechada, agora vou lá para a ponta, vou lá em cima, isso aí turma, acompanha aí, você que está precisando dos equipamentos de pesca aí, estilingue, pulseira, estilingue modelo índio aqui, esse é o modelo original, saiu o modelo em resina desse aqui, muito top, estilingue, pulseira, fala com o artesanato Boa Maré, o contato está na descrição do vídeo, beleza turma, setas, fala com o artesanal setas aí, beleza, o contato também está na descrição, isso aí, bora pescar, olhinho varto. Não, 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 não. Dorma, olha, é super bom, é só um não, 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 não. Seba. Grande, hein? Tirei por dentro da árvore aqui. Bem na cara, hein? Tirei. Oh, no chiu. Ai! Tirei. Errada. Escapou antes. Escorri a cor do dedo. Tô cortando aqui. Agora receba. Só os machos agora, turma. Fema não. Padrão de moderno, hein? Quase no meio da testa, hein? É isso aí. Vamos pescar. Tá no ar. Ah! Mais uma pra nós. Oh! Vou bailar a boca, hein? Tirei. 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 Tchau, tchau. Vai, 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 sobe, sobe. Tá no ar, sim. Isso aí, mais uma para nós. Isso aqui deu padrão Newton César, hein? Olha aí, olha lá, dá certo. Padrão Newton César esse. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.